Você, Pelé, você acha que você ia chegar a ser a maior personalidade do século XX, Pelé? Olha, antes de ter mais nada, né, Fausto? Eu quero agradecer a todo mundo pela torcida. Vai se recuperar, vai virar o jogo, Pelé, olha aí. Pior, eu tenho um carinho muito grande pelo seu balé, não sei porquê, entende? Ô, Datena, quando você encontra o Pelé, você lembra dos teus tempos de repórter, Datena? Olha, é o seguinte, velho, Caquinho, olha aqui, câmera aqui, é o seguinte, várias vezes eu corri atrás desse cara do campo. É, você era repórter, é isso mesmo. Eu estou errado, fala que é mentira. É verdade, ele corria que eu corria de medo, de tão bravo que ele era. Olha aí. Morici, você gosta de que tipo de música? Sofrência? Você gosta de pagode? O que você gosta, Morici? Porque você é um cara alegre, quem conhece você e amigo teu sabe que você não é tudo isso que você aparenta, Mujica? Ah, o primeiro que eu quero agradecer é o convite, né, meu? Dizer que eu quero agradecer música, meu. Não, não é só, você vai comer um churrasco, eu quero comer carne, eu não quero ouvir música, meu. Música eu ponho na vitrola, meu. Mas, Ege, todo mundo quer saber como é que vai jogar o São Paulo. Eu vou jogar 11 para cada lado, filho, como é que você quer saber? Eu, 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 tá vendo? Outra coisa, eu tava aqui tomando café no treino e não vi o treino, como é que faz? Ué, você quer que eu passe um replay para você, meu? Tá vendo? Ah, dá licença, meu. Esse é Beto, ora, deixa eu perguntar ao meu querido Francisco Coco. O Francisco Coco, você também aconteceu isso, Francisco Coco? Eu, 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 a primeira pessoa é que eu olhei e, 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 no set, no início, é Tarcísio Meira. Elas foi esse aqui, olha aí. É, 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 é lindo, é, é lindo, é, eu falei, é, é lindo, é lindo. Com você, Zé Wilker, Zé Wilker vai embaixar do céu aqui. Eu, Fausto, se você for analisar o cinema com todo. Olha aí, impressionante. Acho que a primeira pessoa que eu fiquei, assim, impressionado ao ver foi, sem dúvida, numa das entregas do Oscar em Las Vegas. Eu encontrei com o Marlon Brando e eu falei... Olha aí, meu. Queria ser esse cara. Brincadeira. Eu queria falar, eu queria falar... Tem uma frase de, de um personagem, viu? Tem uma frase de um personagem meu que eu adoro falar quase sempre. De vez em quando, agora, né, Fausto? Vá se lavar, que eu vou lhe usar. Eita, Zé Wilker ser oberejado pelo Beto Hora aqui. Por quê? Gilberto Gil, você já se sentiu cobaia alguma vez? Na verdade, eu acho que tudo essa coisa da musicalidade moderna e nacional já traz em si toda essa energia da Bahia. E quando você conheceu o Caetano Gil? Na verdade, eu que conheci ele, não é? Você que é, mas é verdade. Eu que conheci porque a gente estava em Londres e eu estava conversando com o Paul McCartney. Quando, de repente, me aparece aquele negro lindo e eu falei, eu queria muito ser ele. Olha, meu. E adorei todas as coisas. E onde você estava nesse encontro, Maria Bethânia? Cantando, voar, mais um sonho impossível. Olha aí, ó. Viver, quando a regra venceu. Obrigada. Esse é Beto Hora, um dos maiores talentos da história do rádio, galera. 40 anos de história. Quando você viu a primeira vez Léo Santana? Foi no Parangolé ou foi no Vitória que ele tentou ser centroavante lá? Ele tentou, ele tentou. Naquela época, o futebol da Bahia era muito mais ágil, muito mais rápido. E eu falei, esse rapaz daria um belo no centroavante. Mas ele tinha um projeto diferente. O projeto dele era diferente, mas o meu era grande. Sim. E eu falei, vem pra cá. Vem você também para o mundo de Luxemburgo. É verdade, tá vendo como é que é? Você entendendo? Porque o futebol não é uma coisa que você mistura a outra e você obter um resultado. É o B2B que interessa. Tá vendo? Olha lá. Milton Neves, você que vem de Muzambinho, comemorando 50 anos, meu querido Milton. Nós que trabalhamos juntos, você já trabalhou no Detran. Você sempre parou na Jovem Pan. Pelo amor de Deus, eu amo você, Fausto. Pelo amor. Eu amo esse público lindo. Túlio Maravilha. Você tá mais emotivo, Milton. Você não era assim. Ficou muito melhor você agora. Não, eu tô velho. Eu vim de Muzambinho. Eu não aguento mais essas coisas. Eu quero curtir meu dinheiro agora, pelo amor de Deus. É verdade que você começou na carreira de rádio com a Dona Irã Barbosa? A Dona Irã, é verdade que você lançou o Milton Neves? Não, ô, Fardo. Nós, quando eu lancei aquela música, as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta e volta da lâmpada pra se esquentar. Foi aí que eu chamei ele. Ah, caramba. Vamos lá. Primeiro, Fausto. Falei pra ele. Comigo? Ele era bem lindo. Impressionante, eu trabalhei com a Dona Irã Barbosa. Eu sou bem antigo nesse negócio aqui. Trabalhei com o Zé Fidelis, esses caras monstros do ar. E é verdade, eu adoraria. Falei pro Milton Neves, nós vamos roubar uma igreja. Mas você não faz. Ele gosta de falar. Milton Neves fala pelos cotovelos. Falei, mas lá você não pode falar nada, Milton. Não pode falar na igreja? Não pode falar que nós vamos roubar a igreja. Eu não vou falar nada. Deixa comigo. Entremos na igreja. Silêncio. Entremos na igreja. De repente, um barulho. O capelinho acordou. Eu falei pro Milton. Encosta aí, Duartá. Fica quieto. Ficamos lá, nós dois de pé. Aí veio o padre. Quem tá aí? Quem tá aí? O Milton Neves não aguentou. É nós. Nós quem? O padre perguntou. Nós aqui, ó. Quem são vocês? Nós é anjo. Que anjo. Vocês não têm nem asa. É que nós é viote ainda. As histórias de Adonirão Barbosa e Milton Neves só aqui, meu. Olha aí. Ô, Wadley Luxemburgo. Você acha que o Glorioso Túlio tem toda a condição de voltar a jogar? Não, sem dúvida. Se alguém me convidar pra ser técnico, então eu contato na hora. Você também tá. Pô, eu também tô querendo. Se alguém quiser, vamos fazer um negócio junto. Entendeu? Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer um projeto junto. Projeto junto. Você é contratado. Você me lembra. Se eu for contratado, eu te indico. Exatamente. Mas você não pode me tirar do time, não. Ô, Muricy, você seria o diretor técnico desses dois? Ah, você tá louco. Eu vim aqui pra comer. Vou falar. Você tá de brincadeira comigo. O negócio é futebol. Agora com três netinhos, hein, Muricy? Ah, não dá, meu. Eu não aguento isso aí, meu. O que que é mais difícil? O Léo Santana tem paciência pra ouvir as perguntas. A Lauane, por que que você não tem paciência com as perguntas que os caras fazem na hora da coletiva? Ó, eu vou explicar pra você, ó. A coisa é a seguinte, Fausto. Explica pra galera entender, porque às vezes você perde a paciência. Ó, você vai dar a coletiva, meu. Você tá dando uma coletiva. Você acabou de acabar um jogo. Você tá nervoso. E aí, fica uma fileira de jornalista aqui na frente. E o pessoal do fundo fica tomando café lá. Aí vem o primeiro aqui e pergunta pra mim, ó, Muricy, por que que você não entrou com fulano no primeiro tempo? Ó, porque era um esquema tático, eu tinha que pensar nisso, e foi o que a gente queria naquele momento, e deu certo eu ter colocado ele no segundo tempo. Você achou alguma coisa ruim? Ah, então tá bom. Aí, daqui a pouco, os caras tomaram café, conversando. Daqui a pouco, desce um cara e fala assim, ó, Muricy, por que que você não entrou com fulano no segundo tempo? Porque a sua mãe não quis, irmão. Ó, eu tenho que falar isso, mano. Ah, é? Não, tá certo. Eu sou palhaço agora. Tá certinho, Muricy. Agora, você também, Clodovil, não tinha paciência. Tanto que você foi imitar o Clodovil, quase que ele pegou a rima. Eu tenho várias histórias aqui, cara. Em uma dessas histórias, o Clodovil odiava que imitasse ele. Odiava, ele não gostava de jeito nenhum. E eu, quando eu fechei o contrato com a Band, o pessoal do staff, da diretoria, me levou numa casa linda que tinha aqui, um restaurante. E ele estava no restaurante. E eu estava assinando, ele reconheceu todo mundo. Ele chegou atrás de mim, colocou a mão no meu som e falou assim, pensa bem antes de assinar esse papel. Tá vendo, meu irmão? Era uma figura, cara. Era mesmo. Ele faz... Ó, você vê como o negócio de microfone, os seis pegaram essa fase boa agora. Nós somos do rádio, que é aquele ralador de queijo RCA, lembra? Quer ver? E ele vai fazer. Pega um copo de plástico aí. Agora, mostra pra galera como é que era o rádio antes. O rádio, antigamente, ele tinha esse som aqui, ó. A Rádio Nacional, orgulhosamente, apresenta uma das páginas mais incríveis do mundo. Senhoras e senhores, recebam com todo carinho, Orlando Silva. Tu és divina e graciosa. Uma pergunta pra sua tia, pra sua avó. É mesmo, é isso mesmo. Rádio de Galena. É isso. Nosso tempo. E agora começa o caixamento. E lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a carruagem. Olha que carruagem bonita, Saidã. Ah, pelo amor de Deus. Foi pintado a mão. Pelo amor de Deus. E eu comecei a fazer isso. E o técnico começou a rir. O técnico começou a rir. E ele, de sacanagem, ele tirou o som da TV e botou o meu. E até lá dentro. Ah, e o Carboni tava indo embora pra casa. E ele escuta aquilo. Aí o Carboni liga pra... Pelo amor de Deus! Você quer me matar? Você quer me mandar embora? Tira esses loucos do ar agora! E o cara, tu, colocou de novo. Aí daqui a pouco vai... O Johnny liga aí e fala assim... Não, deixa os caras lá, que tava muito melhor. Olha aí, tá vendo? São as histórias do rádio, histórias do futebol, histórias da vida. O... Tim Maia. O que você tá aprontando no céu, Tim? Meu irmão, au. Grande Fausto. É, saudade. Au. Eu quero cantar, meu irmão. O retorno tá bom? Au. Mais grave. Ai, Santiago. Mais grave, porra. Au. Obrigado, meu irmão. Essa história é linda. A gente marcou pra entrevistar o Tim Maia, ele ia fazer um show aqui em São Paulo. E o programa começava às seis. E cinco e quarenta e cinco, nada do Tim Maia aparecer, porque ia fazer um barulho. Dez pra seis, nada do Tim Maia. Cinco pra seis, esquece Tim Maia, vamos entrar no ar. E eu já tava com todas as perguntas prontas. Aí eu não tive dúvida. Falei, Tim Maia, estamos aqui, senhoras e senhores, estamos aqui com o maestro Tim Maia. Obrigado pela tua presença. Obrigado você, meu irmão. Au. Viva São Paulo. Au. Aí eu fiz a entrevista e fui fazendo pergunta, porra, do começo da sua carreira, você fazia músicas, arranjos pro Roberto Carlos. Como é que era aquela... Aquilo era uma festa, meu irmão. Todo mundo era felizinho, era bonitinho. Depois os caras foram ficando mais inimigozinhos. Mas era mais... E eu fiz a entrevista inteira. Como seria o Pelé fazendo uma pergunta pro Tim Maia? Ô, Tim Maia, deixa eu falar uma coisa. Você parou de beber? Parei, parei, meu irmão. Parei de beber, parei de fumar e parei de falar a verdade também. Au. Ei, se aberto, ora! Se você me permitir, é só rapidinho. Casagrande fala... É porque eu joguei o futebol e esse futebol que é jogado hoje, falta o amor do jogador pelo clube. Porque isso tudo é passageiro. Sim, mas agora como comentarista você mudou. Não, mudei porque a relação muda. Antigamente eu era telhado, agora eu sou pedra. Ah, tá vendo? O Casagrande sabe quando ele tá falando as coisas. Tá vendo? Casão foi artilheiro. Foi artilheiro. Do São Paulo, seleção. Foi na Itália, no Portugal. Sabe tudo, viu, Casão? Como é que você se comunicava com o Casão lá? Você falava outros idiomas? Era só falar devagar. Era uma coisa simples. Era uma coisa simples.